É assim que se dão conselhos. E caríssimo, já que vocês também estão aqui, não é? Vamos também pedir-vos a bondade de auxiliar. Pode ser? Muito bem. Então eu tenho aqui o nosso penique dos sonhos. Eu vou retirar aqui algumas questões que chegaram ao nosso consultório. E vou pedir então um bocado a vossa opinião. Queres ser tu? Pode ser? Não, não, não. Não? Joana então, queres ser tu, Joana? És Lady First. Vai passar pelos três, por isso é indiferente. Aguêndem-se. Está a todos, está bem. Não, não, não é mesmo. Posso pedir opinião, mas esta vou perguntar diretamente a ti, Joana. Sempre gostei de mulheres, mas ontem tive um sonho erótico com o Pai Natal. O que significa? Bom... Podemos fazer uma coisa que é ir àqueles dicionários de sonhos online que eu adoro. Desconheço. Tá, posso? Força. Vais ao Google e pões assim, sonhar com o Pai Natal. E dá-te uma resposta para resolver esse problema. Sonhar com o Pai Natal. Eu adoro fazer este exercício, é super divertido. Eu também já fiz. Sonhos.com.br. Sim. Sonhar com o Pai Natal. Significa coisas positivas como paz, união, evolução, confraternalização e renascimento. É um sonho muito positivo. Ah, olha. Mostra que você tem a inclinação para fazer o bem. Você busca sempre ser uma pessoa melhor. Continua assim. Parece-me ótimo. É bom ser um Pai Natal. Sonho em que aparece qualquer referência a Natal. Atenção, isto é importante. Seja à festa ou ao local de nascimento, é sempre presságio de alegria, confraternização e felicidade. Se quisermos ir ao Freud, já é outra coisa. Sim. Não, mas o Pai Natal. Eu prefiro o Pai Natal. Eu prefiro este. Pai Natal. É bom sonhar com o Pai Natal. É ótimo. Aprendemos desta hoje. Muito bem. Obrigado, Joana. Já me ensinaste alguma coisa hoje. Uma forma rápida de resolver estas situações. E científica. E científica, sim. Não é só a mandar para o ar. Não, não. E também a intuação com que se lê, não é? Dá logo outra roupagem à coisa. Deu aí uma certa valorização. Tudo o que tem.com.br é altamente credível. Estás a descredibilizar os brasileiros. Tudo o que procuras na internet. Assim dependendo. Assim de repente. Sim. Miguel Oliveira. A minha namorada tem um fetiche com motares. E frequentemente pede-me para pôr um capacete na minha cabeça para fazermos sexo. É normal ou será que me acha feio? Não sei se já passaste por isto ou não. Vai pedir a ajuda do público. Sonhos motares, sei lá, provavelmente será a falta de rotação. Olha. Ok. Mudança de óleo. Mudança de óleo também, não? Mudança. Alguma mudança de óleo. O capacete acho que é meramente para proteção. No facto de... A proteção. Que é importante. Ok. Sonhar com capacete. As sugestões são quebrado, branco, preto ou de obra? Não. De obra, esquece. De obra, não. Não é isso. Ok. Mas atenção, isto não foi um sonho. Isto é um fetiche mesmo. Ela pediu. É muito recorrente. É mais recorrente do que imaginamos. Diz aqui. O fetiche? Sim. Sonhar com capacete. Ah, sonhar? Mas é um fetiche. Não é um sonho. Pois é. Basta onde diz-se sonhar... Enfim, ter fetiche... Vai dar ao mesmo. É uma fantasia. É uma fantasia. Tu podes substituir Natal pelo que tu quiseres e funciona mesmo. Ah, ok. Por exemplo, sonhar com autocolismo é muito positivo... Exatamente. Significa... Fluidez, lavagem, mudanças... Neste caso acho que ajuda porque significa que precisas de retificar alguma coisa na tua vida. É a cara do outro, não é? Porque se está com o capacete... Acho que passa por aí. Tu já passaste por esta experiência? Saíste diretamente de uma pista para um confronto mais íntimo com a tua... Capacete? Pois, não sei se nunca aconteceu. Tipo, não deu tempo. Não tiveste tempo de tirar. Exatamente. Ai... Mas é a primeira coisa que tiras é o capacete. Já me aconteceu estar todo equipado de capacete, de chapéu de chuva e tu estava assim com chapéu de chuva e... Acontece, Joana? Acontece, Joana? Eu já disse, eu não critico ninguém. É isso. É isso. Percebes? Essa é a postura. Estou aqui para ajudar. Muito bem. Última pergunta. Vamos então aqui... É lá. É longa. São várias páginas de perguntas. Podem-se recostar agora. Ok. Luís, eu e minha namorada começámos a viver junto e há só uma coisa que me faz confusão. Somos três na cama porque ela dorme com um pelucho. Isto é preocupante. P.S. Só para esclarecer, nós estamos na casa dos 30. Pá, eu acho que desde que... Ajuda, Joana. Já estás, não estás? Não, não. Eu acho que desde que usem máscara, mantenham o distanciamento e desinfetem as mãos, está tudo bem. Podem ser três, quatro... É... Casa cheia. O que interessa é segurança. Exatamente. Eu acho que é isso. Tem certeza que é isso que o doutor Google diz. Deve ser. Espera. Será que dormir com peluchos é pressudicial quando se está na idade adulta? Não. Não. Não, não. Só são arácaros que ficam ali. Mesmo com 16 ou 17 anos, isto já explodiu, não é? Já está na casa dos 30. Já vai, já vai acima dos 30. Pode ser 30 como 39. Sim. Sim. Pronto, então se calhar o melhor é não ler. Não vamos por aí. Ok. Os objetos de transição, isto não é transição. Não é, não é, não é. Isto já é de perdição. Acho... Muito bem. Muito obrigado aos três por esclarecerem estas dúvidas, estes problemas dos nossos... Aplausos. 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 Aplausos.